Capítulo 35 e 36 Omaki 3, FGO hashtag 3 Era inquestionável neste momento que uma luta tinha que acontecer. Tentei impedir que minha filha se interessasse em lutar contra sua contraparte, mas seu outro eu era realmente versado em irritar todos os tipos de Mordred com a maneira como ela se dirigia à outra loira. No início não havia nenhum motivo importante para se preocupar com isso. Minha Mordred evitou reagir aos meus ferimentos, mas embora a garota estivesse disposta a ouvir e obedecer se eu fosse severo o suficiente para impedi-la de tomar qualquer decisão dura, o mesmo não se estendeu a quando ela estava sendo interrogada também. Muito. Cabelo comprido, peito gordo, o que você é, um cavaleiro ou uma garota? Eu sou uma princesa guerreira, ela respondeu severamente. E pelo menos posso ostentar o fato de não ter roubado minha espada da coleção do meu pai. A outra Mordred, embora instigadora, ficou muito magoada nesses casos, pois logo percebeu que meu Mordred não era exatamente alguém fácil de irritar com insultos dirigidos a si mesma. Não, esse aspecto há muito desapareceu de sua mente no momento em que ela começou a se sentir realizada. Do fato de que aqueles eram apenas ataques de ciúmes à sua clara habilidade em combate e à sua beleza. Foi preciso dar uma olhada para fazê-la entender que a beleza não se traduzia em ser totalmente feminina, e isso aumentava o sentimento de orgulho protegido que ela tinha sobre seus próprios poderes. Mas logo os insultos passaram a atingir. Eu, eu percebi isso e os ignorei. Mas, bem, as crianças, quando crescem, tendem a construir uma barreira superprotetora sobre os pais quando sabem que algumas das ofensas que lhes são feitas não são verdadeiras ou imperdoáveis. Ele é um fraco pacifista. Nem mesmo um cavaleiro. Por que diabos ele seria um cavaleiro quando guerreou até unificar a Europa em estados estáveis, seu homúnculo consanguíneo? Na verdade, estremeci com a dureza das reviravoltas. Quando ensinei a ela que as palavras importavam mais durante esse tipo de confronto, não esperava que ela se tornasse alguém tão cruel quando necessário. Minha filhinha ainda era infantil com o parto, mas definitivamente uma assassina com a maioria deles. Fiquei orgulhoso e também estranho por tê-la ensinado a ser tão feroz em suas refutações. Algo que aprendi que foi útil, ainda com um forte grau de moderação. Como você me chamou? Você me ouviu? Você acha que eu não sei por que você está vindo até nós? Você está com tanta inveja do fato de eu ter tido sorte de você estar assumindo isso contra mim e meu pai. Ele não é seu pai. O rei Arthur é nosso. Doador de esperma. Um cara relutante. Se como você ousa. A escaramuça foi interrompida graças à intervenção de outros servos, mas decidi permitir que ambos treinassem e lutassem sob forte vigilância. Eu já estava sentindo os gêmeos. Nervosismo com essa escalada e irritação de Da Vinci Chan por ter que consertar qualquer dano infligido à sala de treinamento. Ambas as garotas reuniram suas armaduras e espadas, com a intenção clara de fazer uma luta feroz com aquela oportunidade. Uma que definitivamente veria uma delas no chão e com ferimentos graves. Claro, eu ia evitar que isso acontecesse devido à forma como cuidava da minha filha, mas tive minha própria confusão em relação à falta de interesse da maioria dos rostos de Ria, já que apenas Ria perguntou se as coisas estavam realmente sob controle por preocupação genuína. Era um elemento desconcertante que definitivamente geraria uma conversa séria entre mim e eles. Se ao menos Mia estivesse por perto, ela definitivamente saberia como impedir Mordred de ficar tão ansioso por isso. A sessão de sparring começou e correu conforme o esperado. As duas loiras não hesitaram em tentar dominar uma outra desde o início. Ambos tinham métodos extremamente agressivos para estender seu poder, mas Claren não foi originalmente concebido para ser usado nesses casos. Por ser uma espada poderosa, a lâmina, semelhante à de Floren, tinha uma clara desvantagem quando o tipo de inimigo que estava lutando era aquele que preferia estar sempre na ofensiva. Algo que a lâmina do meu Mordred complementou e encantou ao máximo. A mudança repentina contra os mais jovens, a garota foi repentina, evidente e imediata pois levou à sua rápida derrota. A armadura quebrou em alguns aspectos e um pouco de sangue escorrendo por todo o corpo. A loira mais baixa foi rapidamente colocada de joelhos com aquela experiência e eu poderia dizer que minha filha não tinha exatamente mantido em mente que isso era uma luta, e isso teve que ser tratado como tal desde o início até o fim. Então não fiquei exatamente surpreso quando ela me olhou em choque quando fiquei entre ela e seu oponente meio acabado. Chega, murmurei parando a guerreira confusa e logo ela percebeu o quão longe havia ido com sua maldade. Oh, ela murmurou com uma mistura de surpresa e realização. Eu, eu não prestei muita atenção, hein? Eu sei, você não quis dizer isso, mas, você realmente deveria manter esse temperamento sob controle enquanto luta, ou alguém vai te enganar com isso. Os mais velhos, a loira baixou a cabeça e suspirou timidamente, principalmente porque essa não era a primeira vez que eu dizia isso a ela e eu duvidava, mesmo naquele momento que seria a última vez. Enquanto ela caminhava calmamente até Ria para fazer uma pequena pausa, eu cuidei do oponente caído. Assim que cheguei perto o suficiente, Mordred me presenteou com um olhar zangado e sem vontade de aceitar minha ajuda. Eu não preciso de você. Infelizmente você pode lamentar isso o quanto quiser, mas você tem muitas feridas para que sua cura normal possa ser tratada. Eu não. Chega. Minha voz a impediu de protestar ainda mais. Você é um cavaleiro, não é? Então você deve saber que se permitir tal estado é errado e tolo, especialmente quando você tem que estar sempre preparado para o próximo combate. Seus olhos estavam bem abertos quando terminei com isso, mas ela surpreendentemente aceitou minha ajuda enquanto eu a ajudava a se levantar e a levava para uma cadeira antes de pegar algum equipamento médico para ajudá-la. Ela ficou tensa de irritação com um suspiro, claramente pronta para protestar novamente. Mas eu bufei e lancei-lhe um olhar sério que pareceu ser suficiente para mantê-la quieta um pouco mais. Como? Por que você me acolheu? Uma pergunta legítima, a qual decidi responder com bastante honestidade. Foi mais ou menos na época em que eu e Ria estávamos consolidando nossos reinos. Ela estava cuidando do tio Vortigen, enquanto eu marchava para o norte para lidar com o rei loteamento e Morgan. Expliquei calmamente enquanto cuidava de suas feridas. Eu derrotei loteamento e capturei Morgan. E foi lá que descobri que ela cometeu um pequeno erro ao criar você. Um erro? Acredito que tenha sido a paranoia dela, ou algo ligado a isso, mas ela me disse que enquanto recuperava o elemento, ela me disse. Ela perdeu a produção de você. Ela acabou ficando grávida, disse ela. Eu respondi com alguma hesitação, garantindo uma carranca dela. Mãe, bagunçada? Surpreendente, não é? Morgan, que nunca falhou, fez esse tipo de confusão. Ela sempre foi precisa. É estranho, disse ela. A loira concordou. Mas, por que você me levou? Por que eu não faria isso? Por que eu privaria uma criança e uma nova vida para ter a chance de provar que eles não eram seus pais? Eu, eu não estou bem. Posso dizer que ela também não era boa. Ah, mas você era uma praga. Um pequeno encrenqueiro que adorava pregar peças em cavaleiros, magos e até sacerdotes para chamar a atenção das pessoas. Lembrei-me com um zumbido agradável. As únicas vezes em que você se acalmou foi quando eu ou Mia, minha esposa, decidimos cuidar de você, trazendo-o para o jardim para que você pudesse brincar de cavaleiro e princesa. O quê? Sua. Sua esposa não se importava que eu não fosse dela, ou seu. Como se a biologia importasse para ela. Mia não se tornou uma nobre e definitivamente não perdeu nada da gentileza e generosidade com as quais a conhece. Você era um monte de alegria que até hoje ela gosta de provocar e elogiar quando você realiza grandes conquistas. Não poderia ser tão bom assim, disse ele. Mordred argumentou. Eu ainda decidi ser um lutador quando? Quando deveria ter sido? Senhora que não faz nada além de andar por aí? Rir da parte mais boba e não consegue nem levantar uma vara de madeira para se proteger? S sim. Ainda assim, ninguém teve problemas com isso? Oh, houve alguns vocais, mas, tivemos precedência de mulheres guerreiras na Britânia. Acredito que você teve a oportunidade de conhecer Budica. Sim. E é isso. A ideia de forçar as mulheres a serem submissa surgiu porque a sociedade precisava de compensar o enorme tributo que o período de tempo impôs às pessoas. Quando a religião se misturou com isso, tornou-se evidente que as mulheres foram lentamente forçadas a papéis secundários. Até que decidi para forçar uma lenta reversão e melhoria dessa questão. Entendo. Fico feliz que você esteja feliz com o que conseguiu, mas sugiro que você vá com calma de agora em diante. As bandagens vão aguentar, mas é melhor você não se exercitar com muita força enquanto estiver nessa forma. Entendido? Eu perguntei, recebendo um rápido aceno da garota. Bom. Agora, voltarei à sua outra versão para poder ver como ela também. Duvido que ela esteja 100% bem e com certeza precisará verificar seus ferimentos também. Ok. Mordred murmurou fracamente, meio surpreso com seu humor mais calmo. Vejo você mais tarde, então, cantarolei baixinho enquanto a deixava com seus pensamentos. Como eu estava longe de sua proximidade, algumas palavras saíram inconscientemente de seus lábios e a fizeram corar um pouquinho por um tempo. Obrigado. Pai. Fim de capítulo. Um mês inteiro foi o suficiente para o exército e a marinha serem mobilizados e preparados para o estado de guerra em que estávamos. A captura de Lucy provou ser apenas prejudicial para o estado invasor que existia na região norte da França moderna, com seu mais novo líder dando uma dica. No meu conhecimento histórico e mitológico, rei Seagrus do Reino Romano de Soissons rivalizou com o governo de Lucy quando ela conseguiu orquestrar a queda do poder e a morte do pai do homem, a Egídios. Um homem tão arrogante quanto tremendamente abençoado com o apoio único da igreja local e de muitos burocratas romanófilos na Europa continental. Ele representou o último bastião do Império Romano Ocidental, e portanto, foi considerada uma causa pela qual vale a pena lutar junto. Infelizmente para muitas pessoas que estavam ansiosas para ver esse cara fazer alguma coisa. Isso, embora ambicioso, era factível, mas não por alguém como ele. Eu tinha um grande plano quando se tratava da queda do seu estado e tudo girava em torno de uma questão que a sua nação tinha. Eu sabia exatamente onde ficava sua capital e sabia que tinha o alcance do exército para atacá-la antes que ele pudesse reagir. Qualquer esforço diplomático foi por água abaixo quando uma carta reforçou a afirmação de Lucy, desta vez com o nome de Imperador Seagrus. Não foi uma jogada inteligente. Considerando que a produção da marinha foi intensificada e os navios que demorariam mais para serem preparados receberam mais homens para trabalhar neles. A frota, embora longe das enormes que os anos 1800 da OTL viriam nascer, ainda era bastante grande em comparação com outros vizinhos, e rapidamente nos permitiu ganhar domínio naval sobre o mar do canal. Apesar de ter meios para exercer um bloqueio total que impedisse que quaisquer preparativos para a invasão acontecessem do outro lado, ordenei aos navios que mantivessem uma abordagem defensiva, costeira até que os preparativos para a nossa própria invasão fossem concluídos. Eu tinha pensado em enfraquecê-los agora, mas sabia que assustá-los na costa os teria empurrado para o continente. E isso daria uma longa campanha para ser realizada. Não, o que eu tinha em mente era uma ofensiva da Normandia até Nóvil do Num, a moderna Soissons, e a capital do inimigo. Enquanto o lado esquerdo era cuidado pelo rei Leodegrance, seus vassalos e um exército enviado por Ria para ajudá-lo. Liderado por Gavain. Na mesma carta onde explicou esta situação, acrescentou ainda que o seu pedido para marchar juntamente com o sogro foi rejeitado com base no facto de que, o homem queria cuidar pessoalmente do resto. Agora que o seu marido da filha a protegeu da tristeza. Um pai superprotetor com um exército bastante forte e homens suficientes para manter aquele lado da região fácil de conquistar. Pude sentir um certo grau de frustração a esse respeito. E pude perceber que ela se sentiu posta de lado quando este conflito também era dela para lutar devido à forma como veio a ser, em primeiro lugar. Na carta-resposta acrescentei a Ria algo que ela deveria dizer ao cara sobre nossa própria participação na guerra. Eu não iria liderar os dois exércitos principais durante a Blitz. Expliquei ainda que esta decisão não foi motivada por preocupações ligadas ao fronte interno, mas sim uma decisão estratégica ligada a algo que eu esperava que acontecesse assim que Soissons entrasse em colapso. Estava ligado ao reino dos francos e as chances de eles ingressarem na guerra como uma terceira parte desconfortável de enfrentar no longo prazo. Marcos e Gairis foram encarregados dos exércitos, sendo este último subordinado a Marcos. Comando durante o serviço. Separar os gêmeos foi uma decisão perturbadora, mas eu precisava que Gareth ficasse para trás, pois sabia que teria que empregar um grande grupo de guerreiros poderosos no momento em que algo desagradável acontecesse. Aconteceu com os francos. Clóvis, eu não era uma piada e não planejei enfrentá-lo tão levianamente quanto o Cia Grus original fez quando lutou com ele para consolidar seu governo. Embora Cia Grus fosse um herdeiro político de um império moribundo e dividido que foi colocado lá devido à herança e não ao valor legítimo, eu estava ciente, através de Lucy, de que ele não seria capaz de exercer tanto o poder, como ele, como ela tinha. Mesmo passando pelos limites ligados ao quão covarde e manso ele é, o homem estava sob forte pressão. Nenhuma ferramenta mágica, nenhuma aceitação real para os magos nas fileiras do exército, como Lucy havia feito com os dela. Quando perguntei por que ela não o havia removido se fosse esse o caso, ela me lembrou que muitos não estavam tão interessados em aceitar um governante sanguinário durante este período de instabilidade. Preservar-se a Grus significava mostrar uma atitude benevolente, fachada que conseguiu evitar que até mesmo os generais mais ambiciosos obtivessem má reputação. Mas Clóvis? Ele foi o rei unificador dos francos e aquele que facilmente separou o reino franco dos estados remanescentes formados na queda do Império Romano Ocidental. Ele conquistou a Galia e efetivamente deu um tapa em qualquer um que tentasse atacar seu povo para tentar unificar Roma. Depois havia esse Asnamanga que eu sabia que ele tinha e que ainda me deixava mais nervoso. Eu não tinha certeza disso, mas depois de verificar com alguns diplomatas que visitaram o território franco nos últimos anos, houve um grande problema na forma de quantos magos estavam empregados em seus exércitos. E o fato de terem parentes? O fato de Mia também trabalhar como parte da equipe real fez com que a ideia de lutar contra ele não fosse um passeio agradável na floresta. Foi de facto uma circunstância preocupante, tanto que me senti bastante legitimado para preparar um exército único, mas maior, para intervir apenas e apenas se os francos tentassem pregar alguma artimanha enquanto a guerra se desenrolava. A ideia foi suficiente para enojar algumas pessoas que tinham um forte apego à honra, mas não era algo que eles poderiam esperar que fosse respeitado por Clóvis. Considerando que ele não era um cavaleiro e, portanto, não estava vinculado a nenhum das limitações vinculadas a esse conjunto de condutas. Minha verdadeira preocupação era que enfrentar os francos agora seria uma guerra prejudicial. Claro, enfrentar os pictos provou que logisticamente falando, isso era factível. Enfrentar alguém com uma grande quantidade de territórios e pessoas para atacar, mas a questão estava ligada ao efeito dominó que tanto os soissons quanto os francos causariam. Havia um enorme tabuleiro de xadrez no qual eu entrava com relutância, apesar de eu próprio estar tão interessado na ideia de estabilizar a Europa. Era factível, mas agora que eu tinha os papéis em mão sobre os múltiplos cenários que surgiriam dessa mesma instância, eu já estava odiando o efeito pinball que poderia resultar desse desenvolvimento, caso acontecesse. Para esta ocasião, decidi sensibilizar os exércitos empregados na linha de frente com algumas modificações ligadas às recentes atualizações tecnológicas. Primeiro, toda a infantaria recebeu um kit de combate semelhante ao que os romanos tentaram padronizar com suas legiões. Foi bastante experimental, além disso, devido ao quão limitados eram os recursos e como eu não queria esgotar todos eles no exército de todos os projetos financiáveis. Em seguida, os ferreiros conseguiram desenvolver uma versão melhorada dos canhões disponíveis, aumentando a precisão e dando a cada tiro a capacidade de acumular ainda mais calor com uma explosão, explosiva mais alta. A última e talvez a melhor adição devido à forma como a logística era essencial neste período, foi o heliógrafo e o código atualmente limitado em que se baseava. Muito mais desajeitado e maior em comparação com o primeiro que teria sido criado em 1821, mas a ideia que o acompanhava era brilhante. A capacidade de comunicação rápida era essencial e embora existissem livros conectados para permitir que ordens ou mensagens rápidas se espalhassem, eles provaram ser ineficazes no meio de uma batalha onde a pressão poderia facilmente atrapalhar a cadeia de comandos se as ordens não foram entregues o mais rápido possível. A marinha decidiu não pedir nada com a situação da guerra naval favorecendo mais os livros conectados. Aqueles que pareciam realmente ficar particularmente fascinados por isso eram a Guilda dos Magos. Desde o fim da Guerra dos Pictos, houve uma grande convergência de magos eremitas decidindo inundar Londini 1 para se juntar ao grupo de lá e efetivamente criar uma organização maior do que o habitual. Autuz ficou perplexo com o crescimento e solicitou imediatamente uma reunião para ver como essa bagunça deveria ser resolvida sem que as coisas saíssem imediatamente do controle. A discussão resultante terminou cerca de três horas depois de iniciada e com Autuz saindo do meu escritório com duas etapas principais para articular um plano de trabalho. Criar uma organização centralizada, especialmente considerando a importância dos magos para as diversas comunidades ao redor, não teria sido um método eficaz para aproveitar adequadamente esse tipo de potencial. Em vez disso foi emitida uma convenção e o objetivo deste evento era determinar os líderes para um novo sistema descentralizado que faria com que as comunidades se reunissem em cidades específicas, dependendo das regiões das quais estivessem mais próximas. A ideia era proporcionar uma capacidade de intervenção mais rápida do Magic, permitindo-lhes formar guildas patrocinadas por Londinium em toda a Inglaterra e Escócia, com uma única liderança eleita aqui na capital para atuar tanto como centro burocrático quanto educacional. Tivemos que começar a desenvolver uma escola adequada para evitar qualquer uso indevido deste tipo de poder. Autuz concordou com esta última parte e eu propus uma ideia singular que o levou a assumir o assunto. Após a convenção, um conselho de magos foi escolhido entre as várias comunidades para representá-los na capital, enquanto Autuz foi nomeado o primeiro diretor da Magus Academia. Passos enormes para uma situação moderna e regulamentada. Mas também uma situação que me apresentou a oportunidade de realmente reformar a política com algo realmente inteligente. Tomando inspiração dos romanos, criei um Senado que funcionava mais com função consultiva do que com foco legislativo. Três facções tiveram a oportunidade de ocupar 33 assentos cada entre nobreza, clero e campesinato. Os representantes do campesinato foram escolhidos por aqueles recomendados por vários chefes de comunidades importantes, desde a margem sul até a mais alta. Esses homens não tinham exatamente um conhecimento sólido das leis, mas estavam longe de ser ignorantes na apreensão de conceitos essenciais que lhes permitiam saber fazer seu trabalho de maneira adequada e sem conflito com os demais representantes. O último membro era porta-voz do rei e atuava em meu nome como representante que deveria abordar os assuntos mais urgentes sempre que eu solicitasse uma reunião com ele, ou se ele decidisse me convidar para esta situação. Tive que verificar uma longa lista, mas no final decidi me contentar com algo seguro. Likus Fimus, chefe da casa de Fimus, era um nobre que tinha visto a guerra e fazia parte dos exércitos que liderei através do norte da Inglaterra e depois da Escócia. Ele era um guerreiro orgulhoso, um membro leal da elite no que diz respeito ao respeito pelo meu papel e também alguém que tanto Autus quanto Felicianus mencionaram de uma forma muito positiva. Careca, ligeiramente volumoso, mas não gordo. Ele estava ansioso para aceitar a oferta e demorei um pouco para fazê-lo parar de me agradecer profusamente. Eu sabia que muitos nobres me viam dessa forma extremamente positiva devido ao facto de que as mudanças que eu estava a introduzir no campesinato para tentar revolucionar, as suas vidas também os estavam a afectar para melhor. Eu estava melhorando a sociedade juntos, em vez de uma classe sobre as outras. Com a criação de um Senado britânico, eu sabia que este era o primeiro passo para uma reforma constitucional. Não chega perto, mas expus os destaques de um esqueleto que poderia ser moldado nos próximos anos para adquirir substância e se tornar um órgão de governo eficaz que ainda me tinha como chefe. Nenhuma corrupção, mas talvez um certo grau de nepotismo menor. Isso definitivamente seria um desafio a ser enfrentado em um futuro distante. Ainda assim, de volta à importância tecnológica por trás do heliógrafo para os magos estava o potencial para desenvolver uma arma a partir dele. Inspirados por documentos antigos ligados a arquimedes, várias mentes brilhantes foram empregadas para desenvolver uma ferramenta devastadora para desimar navios através do uso do sol. Pelas plantas, eu sabia que esta seria uma versão do fogo grego sem náfeta. O próprio fogo grego seria desenvolvido aproximadamente na década de 680 e seu uso era limitado à produção de um tipo especial de líquido inflamável que havia sido perdido desde a queda do Império Romano do Oriente. Mas com este projeto, a ideia de criar esta poderosa ferramenta de destruição através da magia e do próprio sol, era essencial demais para eu simplesmente ignorar ou dizer não. A experimentação estava apenas a começar, mas tive a boa sensação de que este projeto seria benéfico não só na guerra, mas talvez como ponto de partida para a produção de energia para a industrialização inicial. Era muito cedo para ter certeza. Mas as esperanças eram incrivelmente altas neste momento, e eu estava disposto a ver como seria com mais testes. E embora a situação geral ligada ao reino estivesse prosseguindo de forma brilhante e sem muita coceira, este mês provou ser mais difícil do que o previsto devido a várias circunstâncias que me deixaram pessoalmente esgotado por vários motivos, mas ainda chutando e balançando minha personalidade sem qualquer preocupação. Claro, também foi o mês em que surgiu um pacotinho de alegria, então não foi tão ruim assim. A situação em casa era bastante complicada quando se tratava da situação de Lucy. Um prisioneiro, mas também, tecnicamente, não pelas regras romanas. Ao se tornar minha escrava, Lucy criou efetivamente o primeiro paradoxo, entre as leis modernas e as romanas colocando-se numa situação em que não era livre, mas também não estava confinada a uma cela. Ela era uma escrava, mas não ela era uma prisioneira, mas não, o que significava que eu tinha que puxá-la para onde quer que fosse, enquanto dois guardas a mantinham sob vigilância enquanto eu voltava para casa. Apesar da conveniência deste assunto, tive que admitir que Lucy não parecia entender como isso aconteceu. Seu ambicioso, o plano era ser uma escrava para mim e esperava, depois de uma vida adequada de trabalho sob minha orientação ser libertada como uma mulher livre. Eu estava familiarizado com o conceito de escravidão humana e embora soubesse que não era necessário que os escravos fossem forçados a trabalhos difíceis, mas sim seguir o que os mestres faziam. Disse, isso não tornou tudo mais agradável. Argumentei que não estava vinculado às regras romanas, mas ela argumentou, que se mostrou convincente, de que, como romana, ela deveria ser submetida dessa forma. E embora eu tenha lembrado a ela que esta não era uma terra romana, ela argumentou mais uma vez que se ele quisesse ser considerado um potencial governante romano, no final tive que admitir o ponto de vista dela, mas também impor o meu como um impedimento para que ela levasse o argumento ainda mais longe. Embora o Código de Direito Romano fosse respeitado, as leis da Britânia também foram aplicadas e, portanto, a tiveram como prisioneira. Da forma mais simples que pude resumir, enquanto a denominação se mantivesse nas terras onde as leis romanas eram aplicadas. Até que estivesse em solo britânico ela deveria obedecer a forma como esse tipo de prisioneiro era chamado, que era um prisioneiro de guerra. Ela era minha prisioneira e decidi mantê-la por perto, em vez de em uma cela, devido a essa ramificação ligada às leis romanas. Foi uma bagunça e não me senti mais inteligente quando finalmente marquei esse compromisso final com o qual Lúcia acabou concordando. Durante a caminhada de volta a Londini 1, a mulher fez questão de ser bastante modesta sobre sua situação e qualquer discussão em torno dela. Ela sabia quando se gabar, mas também quando não. Ela mudou sua personalidade de extremamente frustrante e facilmente propensa à raiva, mas sabia como ser surpreendentemente quieta e compreensiva. A sua maneira. Para minha surpresa, isso não parecia ir além de mim. Quando se tratou de falar com Mia, Lúcia surpreendentemente se comportou de forma ameaçada. Até certo ponto, apesar do fato de a jovem não ter feito nada que justificasse esse tipo de atitude. Independentemente disso, o tímido, o ato que ela tinha perto de mim era principalmente para me irritar, e não para ser genuíno. Ela parecia genuína em relação a toda a questão do escravo? Coisa e eu tive que brigar com ela cada vez que isso aparecia em qualquer conversa. Realmente frustrante, mas, nada que eu pudesse fazer a esse respeito, pela maneira como ela teimosamente se agarrou a isso. O que piorava as coisas era que, pela sua lógica, um escravo deveria estar sempre perto do seu mestre, independentemente do que o mestre estivesse fazendo. E de uma forma muito bizarra e assustadora. Isso significou que a ruiva conseguiu convencer seus guardas duas vezes a chegar perto o suficiente para me ver fazendo uma pausa no banheiro fornecido pela natureza que eram árvores. Nada foi mostrado, ela não viu nada e ainda assim fiquei modestamente chateado por ela ter tentado fazer aquela façanha. Algo que na verdade também motivou um pouco de aborrecimento de Scatat sobre o assunto, mas eu não tinha certeza pelos mesmos motivos. Eu me pergunto se isso está de alguma forma ligado à sensação arrepiante de ser espionado de vez em quando. Além desse incômodo, seu comportamento mudou ainda mais quando voltamos para casa. Em suas próprias palavras, isso era definitivamente mais limpo e mais romano do que ela teria imaginado um bárbaro nação para poder obter. A princípio Lucy tentou dizer que era porque se tratava de uma cidade construída a partir de Roma, mas depois percebeu que boa parte da arquitetura, como as paredes completas e os novos edifícios, eram de um estilo completamente avançado, em comparação com o que Roma era conhecido por ter dentro de sua cidade. Como uma criança sendo levada a uma confeitaria limpa e moderna, a menina olhou e perguntou, profundamente intrigada com o que vivia entre prédios guardas, pessoas e até padres vagando por ali. Ela genuinamente parou diante de um grupo de crianças, quase chocada com algo que se desenrolava sobre elas e eu descobri o elemento que lhe causava essa angústia apenas quando ela sussurrou para si mesma devido à surpresa, imediata que teve com isso. Eles parecem tão limpos, disse ele. Ela murmurou inconscientemente bastante perplexa com o fato de que as pessoas aqui, aqueles que não eram nobres ou mesmo membros do exército, eram desprovidos de sujeira, como ela esperava. Eu só podia imaginar que Soissons não se preocupava muito em verificar a subsistência daqueles que viviam nas ilhas. Talvez eles não se importassem o suficiente com isso, mas não foi uma coisa ruim aprender assim. Isso significava que eles não estavam preparados para o tipo de equipamento que nossos exércitos poderiam reunir, e eu estava disposto a dizer que a campanha relâmpago seria tão fácil e rápida quanto previsto. Com o passeio vitorioso sendo recebido por uma modesta multidão de pessoas, chegar ao castelo era imperativo, pois havia muito que ser feito agora que eu poderia começar a despachar ordens sobre o que fazer na guerra. E enquanto eu estava ocupado com a bagunça sangrenta com a qual acabei lidando, também tive que pensar em uma maneira de instalar Lucy no castelo sem dar a ela muitas liberdades. Então decidi dar-lhe um quarto de tamanho modesto, do qual ela não poderia sair a não ser para tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar banho, ou a meu pedido. Eu tinha pensado em possíveis oportunidades de fuga ao dar-lhe a chance de tomar banho na ala feminina dos banhos reais, mas o lugar era desprovido de janelas acessíveis, e as que estavam lá não eram grandes o suficiente para permitir-lhe qualquer acesso. Chance de escapar. Fiquei tão convencido de que ela estava ganhando tempo que também comecei a me preocupar genuinamente por ela não estar planejando isso. E que eu estava perdendo tempo fazendo isso enquanto ela desfrutava do conforto que lhe era proporcionado, mesmo que isso custasse o custo de não treinar e de não poder passear sem os dois guardas designados para ela. Resumindo, uma adição frustrante ao castelo, mas não uma que realmente ameaçasse meu estado de espírito atual além das conversas habituais que tive com a garota quando precisei de algumas informações sobre seu antigo país ou se ela exigia minha orelha ameaçando, desarmado claro, qualquer um dos dois guardas. Tentei mudar os atribuídos a ela duas vezes, mas o fator ameaçador era realmente demais para qualquer um que ficasse ao seu lado. Uma praga romana. Mas nem todas as mudanças vieram em mau momento. Morgan entrou em trabalho de parto poucos dias depois de nosso retorno, conseguindo gritar alto o suficiente para que os guardas chamassem a atenção deles enquanto ela descansava ao lado da cama, com a bolsa estourando. Fui alertado rapidamente e acordei às dois da manhã para lidar com esta difícil circunstância. Mia decidiu vir verificar também enquanto eu não me incomodava em acordar, a ruiva de seu sono. Nossa corrida até o quarto da bruxa foi tranquila, mas acabamos combinando grupos com o Tuz, pois ele também foi puxado para fora da cama para ajudar nesse assunto. Médicos e magos foram recrutados para ajudar a loira dolorida durante o difícil parto. A equipe contratada trabalhava perfeitamente, garantindo que a prisioneira fosse mantida em relativo conforto, tanto quanto possível naquelas condições. Ela estava passando bem pelo processo, apesar de parecer desgastante para seu corpo, com o rosto vermelho, cerrando os dentes com a dor extenuante que estava sentindo. Todo o processo não foi exatamente rápido e horas se passaram enquanto esperávamos que o milagre da vida finalmente se cumprisse com o nascimento da tão esperada menina. Todos estavam bastante esgotados depois de seis horas de espera, mas permaneci atento a Morgan, e a mulher nunca vacilou em seu esforço, pois finalmente conseguiu dar à luz a criança. Pisquei, despertado pelo choro alto de um bebê. Ficando tenso, olhei para os médicos que trabalharam para que a criança finalmente pudesse ser recuperada com as mãos. O bebê tinha apenas uma pequena mecha de cabelo amarelo logo acima da testa. Seus choros altos duraram por um tempo, até que pararam de repente quando ela foi passada para alguém que não era médico. Depois que os médicos terminaram de limpar a recém-nascida, a criança, finalmente pude segurá-la e, senti minha garganta apertar com a estranha emoção que senti enquanto segurava a criança pequena, o bebê, quase percebendo que ela não estava mais sendo mantidos por aqueles que ajudaram no parto. Com os olhos ainda fechados, ela começou a respirar silenciosamente enquanto inconscientemente se aconchegava mais perto de mim enquanto era atraída pelo calor do meu peito. Eu, me senti um tanto validado pelo que estava vendo. Como eu me sentia sobre isso, a situação e ela, o pequeno Mordred, eu sabia que era isso que estava faltando sobre a falta de encerramento da parte do acordo de Morgan. Aqui estava a criança que seria encrenqueira de quem ela nasceu, mas também alguém que tinha o potencial de criar seus próprios ideais positivos com a atenção certa e a abordagem carinhosa. Tão frágil, ela parecia ser um bebê saudável e ainda assim, fiquei extremamente preocupada com a possibilidade de algo ruim ter acontecido se eu continuasse segurando o ar. No entanto, isso não aconteceu. Mas à medida que me acostumei com o estranho formigamento em meu peito, percebi que um dos médicos parecia interessado em conversar comigo. Vê sua majestade. Eu não, não quero ser abrupto, mas a mãe de Mordred quer vê-la. Olhei para o lado e vi Morgan olhando para mim, apoiada no travesseiro macio que sua cabeça e parte superior das costas pressionavam. Seu olhar estava desprovido de pensamentos importantes enquanto ela se concentrava em algo que parecia tão importante para ela naquele exato momento. Conseguir ver seu próprio bebê. Meu coração apertou com essa ideia, não porque me sentisse confuso com esse pedido, mas porque não sabia se deveria respeitá-lo ou não. Embora ela normalmente devesse ter o direito de fazer isso como mãe, eu não tinha certeza se dar a ela essa chance teria sido benéfico para alguém. Tive que cortar esse vínculo mais rápido que pude para evitar qualquer ligação de ambos os lados. Era uma obrigação, uma necessidade desagradável, mas que o contexto justificava muito bem e me deixou furioso comigo mesmo e com o caso em si. Por que não Morgan também? Bem, a mulher realmente não parecia ter inventado essa situação na hora, já que estava em trabalho de parto há quase sete horas e parecia perto da exaustão total neste momento. Olhei para Mordred e tomei uma decisão da qual esperava não me arrepender em um futuro distante. Claro, murmurei secamente aproximando-me de Morgan, inclinando-me um pouco e permitindo que ela segurasse seu filho. Antes que eu pudesse me afastar, uma voz cansada me fez parar. José? Congelei no meio da retirada e olhei para Morgan. Sim, eu quero conversar com você. Fechei os olhos por um momento suspirando de cansaço e a senti. Tudo bem. Havia uma cadeira ao lado da cama dela para que eu pudesse sentar lá enquanto discutíamos. Posso dizer que você está preocupado. Das chances de eu fazer algo estúpido para manter você longe dela. Do meu Mordred. Ela é. Tentei argumentar, lembrando-me de como essa conversa já havia acontecido antes. No entanto, ela pulou para trás com um tom agudo. Meu filho. E eu não a considero uma ferramenta. Ela não pode ser uma ferramenta. Não, com você por perto, ela argumentou brevemente. Não, eu, eu não vou evitar isso. Eu estava me preparando para esse momento há muito tempo. Mas quero que você me prometa algo que eu sei por algo que você cumprirá. Se você estava tão disposto a acompanhar toda essa situação sem explorar o assunto em seu benefício, então eu sei, pela maneira como você olha para ela, como você assegurou, que você cumprirá essa promessa. Fale então, murmurei calmamente e ela cantarolou, olhando para seu último filho. Meu Mordred, quero que você dedique sua vida para protegê-la de todos os danos que possam surgir em seu caminho. Alguns daqueles que me odiavam, Uther, Arthur, até você mesmo disse ele. Ela disse com toda a seriedade que conseguiu reunir. Quero que você lute pelo bem-estar dela, para dar a ela uma chance de crescer e ser amada como você prometeu que ela estaria sob seus cuidados. Eu balancei a cabeça. Vou protegê-la e dar-lhe a chance de ser a pessoa que ela deseja ser. Seus lábios se contraíram, uma linha ascendente satisfeita confirmando sua satisfação atual com minha resposta. Mesmo assim, a mulher olhou para o recém-nascido e cantarolou. Odeio a maneira como você lida com a minha situação, Joseph. Eu odeio o quão certo às vezes parece, quão ilógico e estúpido parece, e então odeio como você lidou com a situação entre mim e meu irmão. Eu odeio tanto isso, é tão irritante. Sua proclamação me deixou perplexo ao ver como ela disse tudo isso com uma voz calma, mas então percebi como ela estava cuidando de Mordred para que eu me recuperasse. Então me movi para recuperá-la o mais cuidadosamente possível, mas, ao fazer isso, me expus ao seu movimento inesperado. Um pequeno empurrão para frente e sua cabeça lentamente alcançou a minha. Quase como um fantasma tocando meus lábios, senti um pouco de calor quando a vi recuar rapidamente com um sorriso estampado no rosto. Um que quase exclamou te peguei. À primeira vista. Mas apesar disso, eu não odeio você como pessoa, Joseph. Ela concluiu com um sussurro baixo antes de fechar os olhos e adormecer. Fiquei olhando para seu rosto adormecido por um tempo, chocado com o que tinha acabado de acontecer e como isso estava abrindo muitas bagunças ao mesmo tempo. Em vez de me concentrar muito nisso, lembrei-me de que tinha alguém muito precioso em minhas mãos e precisava prestar muita atenção nela. Meu sorriso voltou quando mudei meu foco para Mordred, o bebê ainda cochilando e aproveitando a posição quente em que estava. Voltei-me para Mia e vi como ela era querida pelo bebê. Eu dei a ela a chance de segurá-la e ela ficou absolutamente encantada por apenas segurá-la. Mas enquanto ela fazia isso, não pude deixar de olhar na direção de Morgan, pois a mulher agora estava completamente adormecida. Eu acho que você não é tão ruim assim.